Na data que marca a Semana do Estudante, a Escola Estadual Antônio Batista da Mota realiza o Jovens de Futuro, projeto esse repleto de atividades lúdicas e educativas, que favorecem o processo de ensino e aprendizagem. Nossos estudantes são muito importantes para nós, é a razão da existência de nossos professores, né, e da escola são eles. E assim, nós organizamos toda a equipe escolar, organizamos para ele, essa semana um pouco mais divertida, né, onde teve, os professores fizeram homenagens para suas turmas dentro da sala de aula, hoje, em culminância, né, a gente passou na sala entregando um bombonzinho para eles, com um lanche especial, coisas que adolescentes gostam, né, teve um lanche especial para eles, eles saborearam esse lanche, e teremos agora um bingo divertido, um divertido bingo para eles, onde seria sorteada a onça, eles já sabem do que se trata a onça, e eles gostam muito desse sorteio da onça. Isso vai acontecer nos três turnos, começa hoje, amanhã ainda teremos um show de talentos, onde os alunos vão poder nos mostrar, né, as habilidades deles, teve as inscrições do show de talentos também, com premiações. Outra coisa também, as bibliotecárias, elas organizaram a agenda, a coisa mais linda, para o melhor leitor, né, porque o bom estudante é muito interessante que seja um bom leitor. Então, assim, nós da Escola Polivalente estamos muito felizes em poder proporcionar esse momento para os nossos alunos. Gostaríamos de fazer ainda mais, porque eles merecem muito mais, mas a gente faz o que dá e é com muito carinho para eles. Além das inúmeras atividades, como agenda de leitura, show de talentos, lanche especial, será realizado, a partir deste sábado, o Torneio Interclasse do Polivalente. Na quadra poliesportiva, anexa ao Estado Murilo Badaró, podendo estar presente na torcida, os familiares dos alunos. O Torneio Interclasse 2022 da Escola Estadual Polivalente, ele está dentro da proposta do... do agente jovem, né, do programa Jovens do Futuro, na realidade, que está acontecendo dentro da Escola Estadual Antônio Batista da Mota. E tem um objetivo de inclusão, né, trazer os familiares para dentro da escola, de incluir os alunos em outras modalidades desportivas, né, para fazer justamente que aconteça esse processo de interação dentro do programa Jovens do Futuro. Nós estamos com dificuldades com relação à quadra da escola, que ela está interditada, né, e esses jogos, eles vão ser realizados na quadra do estádio. Então, lá, a quadra do estádio vai estar aberta para os familiares dos alunos a participar, a incentivar o seu filho, até mesmo a observar uma outra modalidade desportiva da qual ele não pratica ou não praticou, né, que é o handebol, o handebol, o futsal e a queimada mista. Os alunos aprendem enquanto se divertem e desenvolvem habilidades durante todas as etapas do programa Jovens do Futuro. É, o pessoal da escola está gostando bastante e é importante que a escola faça esse tipo de evento para melhorar a comunicação do aluno com o professor, com o pessoal que trabalha aqui. E eu e alguns amigos meus que estamos na liderança da escola ajudamos a organizar e arrumar tudo e todo mundo sempre fica muito eufórico e muito feliz quando tem essas coisas na escola.